Os avanços e desafios enfrentados pela população LGBTQIAPN+, na sociedade e no mercado de trabalho, são temas de um fórum realizado hoje na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Acompanhe na reportagem de Helder Ferrari. Um homem trans, nosso assistido, apoiado por nós aqui, ele estava sofrendo, no seu local de trabalho, transfobia. Chamavam ele pelo nome morto. Só para as pessoas entenderem o nome morto, é aquele nome que a pessoa trans não quer mais usar. E orientei ele, segundo a legislação que existe hoje, a dialogar com o empregador lá, com o responsável, que não era possível isso. Relatos como esse do presidente do Conselho Municipal de Direitos LGBTQIAPN+, de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ainda são comuns, apesar de o Brasil ter a maior população LGBT autodeclarada do mundo, segundo pesquisa Ipsos. E para marcar os 10 anos de políticas públicas voltadas para essa população, a prefeitura de Maricá realizou um evento para destacar os avanços da última década, principalmente a criação do Conselho Municipal LGBT, uma lei aprovada em 2021. Eu destaco como uma das políticas mais importantes, porque no Conselho nós fazemos o debate das políticas públicas, desse controle social, nos temas mais importantes, que é a questão de geração de emprego e renda. A partir de toda essa nossa articulação com o Conselho Municipal, com o Fórum e com as demais entidades sociais e de governo em Maricá, nós estamos elaborando o Plano Municipal LGBT. Foram diversas iniciativas adotadas nos últimos 10 anos em Maricá. Elas podem servir de exemplo para outros municípios do país, como a Economia Solidária, o Banco Popular com uma moeda social chamada Mumbuca e o projeto Sim, Eu Posso. Henrique Teixeira de Mello, da Secretaria de Economia Solidária da Prefeitura de Maricá, destaca um dos principais desafios dessa população, a dificuldade de acesso à educação e a consequente qualificação para chegar ao mercado de trabalho. Hoje a gente teve uma população LGBT que participou do projeto e foi, assim, surpreendente, porque no ato de inscrição, a maioria das pessoas não quiseram se identificar, não quiseram identificar a sua orientação sexual. E conforme o passar do tempo, a gente conhecendo cada educando desse, conhecendo suas famílias, a gente viu que existiam casais homoafetidos, existiam pessoas trans em vulnerabilidade, sofrendo violência. Nosso maior desafio é a questão da qualificação, por isso é um mantra permanente que nós temos colocado para a nossa comunidade, educação. Educação, formação, educação continuada, permanente, sempre estar estudando, sempre estar se qualificando. Essa população LGBT já é excluída e aí quando não sabe ler e escrever, não tem direito à cidade, não tem direito à locomoção, a nada. Então, eu como um ativista, um militante, eu tentei correr atrás de estabelecer essas redes para que a gente pudesse, junto com a assistência social, junto com o Banco Mumbuca, a Secretaria de Economia Solidária, a gente assistir essa pessoa LGBT, que ela, por não saber ler e escrever, ela tinha até vergonha de lucrar, mas ela não tinha um card único. Então, a gente conseguiu viabilizar isso através desse apoio, desse trabalho coletivo.